Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz para você, paz e luz para todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho para você receber todas as novas notificações do nosso canal. Você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção Todas, você clica em Todas e vai clicar no joinha. Assim, o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e vai mandando para você, em primeira mão, todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueçam do nosso sorteio, todo dia 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar e deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Hoje eu vou ensinar para você uma poderosa oração. Você só faça se você tiver certeza do amor que você sente por essa pessoa, por ele ou por ela. Não faça essa oração se você não tiver certeza. Porque uma vez feita, jamais será desfeita. E aí essa pessoa não vai te abandonar nunca mais. Não vai largar do seu pé pelo resto da sua vida. Então você deve fazer essa oração e você vai observar o que vai acontecer o mais rápido possível. O seu amado ou a sua amada chorando aos seus pés assim que você publicar essa oração. Tá bom, meu bem? Deve fazer 13 dias seguidos. Compartilhar, fazer com fé e pensamento positivo. Antes quero pedir aos meus amados e queridos inscritos e seguidores para que façam uma visita no nosso novo canal Tudo é Feto da Crença com Ivete Freitas. Assim você vai estar me ajudando a cumprir a minha missão e vai estar aprendendo novas magias e orações diversificadas. Também quero alertar aos meus amados e queridos seguidores e inscritos. Tomem cuidado com anúncios de pais e mães de santo abaixo dos meus vídeos. Existem pessoas se passando por mim. Muitos dos meus seguidores já caíram nessa armadilha, foram roubados. Depois que depositaram o dinheiro, aí essa pessoa bloqueou. Bloqueia. Assim que passa a ordem de pagamento, esse pai ou mãe de santo que está passando por mim bloqueia a pessoa. Então, tomem cuidado. Vocês podem, vocês meus seguidores, quando entrarem em contato comigo, e já os que estão em contato, compara a minha voz do áudio que eu respondo a todos com a voz dos meus vídeos no YouTube. Aí sim, você vai ter certeza que está falando comigo, porque vai comparar a minha voz do áudio com a voz do YouTube, dos meus vídeos no YouTube. Tá bom, meu bem? Tome cuidado. Vamos à oração. Saravá Umbanda. Saravá Quimbanda. Saravá, senhores Exus. Saravá, senhoras Pombagira. Saravá, senhor Exu, capa preta. Saravá, senhoras Pombagira. Saravá o teu poder. Saravá a tua força. Saravá todas as suas encruzilhadas. Eu decreto pelo teu poder que nesse momento fulano de tal esteja pensando em mim, querendo a todo custo estar ao meu lado, querendo me ver, me abraçar, me beijar, fazer amor comigo, que sua boca sinta vontade de me beijar, que sua mente só tenha a minha presença, que a minha imagem fique na mente de fulano de tal o dia todo e que à noite ele não pare de sonhar comigo. Assim, senhor Exu, capa preta, eu decreto, vá onde fulano de tal se encontre, faça com que ele não descanse enquanto não voltar para os meus braços. Pela vossa força e vosso poder, senhor Exu, capa preta, se dirija aonde fulano de tal estiver e que ele sinta um desejo ardente de ficar comigo, tocar o meu corpo, me abraçar e me beijar. Saravá, senhor Exu, capa preta, eu decreto, realize o meu desejo e traga fulano de tal louco de desejo e muito apaixonado por mim. Que fulano de tal seja carinhoso comigo, que sinta bem ao meu lado, que sinta falta de mim e venha ao meu encontro e me peça para ficar juntinho dele. assim seja, assim será, assim está feito. Saravá, senhor Exu, capa preta, conheço o teu poder, conheço a tua força e te peço, realize o meu desejo. Que fulano de tal não durma, não descanse enquanto não voltar para os meus braços. Que o corpo de fulano queime de desejo por mim, que fique cego para outras mulheres e que outras mulheres nunca mais consiga satisfazê-lo como eu. Somente eu terei esse poder. que fulano de tal sinta bem em ouvir a minha voz, que sinta por mim um desejo fora do normal, como nunca sentiu por ninguém e nunca sentirá. Senhor Exu, capa preta, traga fulano de tal para mim, humilde e manso, completamente apaixonado por mim e amarrado de corpo, corpo, mente, alma e espírito. Traga-o definitivamente para a minha vida. Assim eu decreto, decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos. Tchau! Tchau!